Vamo Arleno, vamo abrir aquele scope ali Que o chefe já se lascou já Ohhhh, cê é louco hein moleque Chefe é chefe né O cara não vai carregar o nome desse a toa Vou fazer logo isso aqui Vai lá, vai lá Solicitando voo de reconhecimento Entendido, bante online na AO Demorou Um cofre aberto, restam dois Cuidado, lanche saindo da AO Contrato concluído, todos os cofres assegurados A loja agora Vamo achar uma loja agora hein Olha, olha isso, vamos lá Cê é doido bicho, que eu pensei até de loja na rua Só manda 10 mil Tá, mas eu não tenho as loja pô Eu vou antes aqui ó, tenta Eu quero aqui ó A gente vai morrer no caminho Sua equipe entrou na zona segura Fante aliado online Pega aquele carinha não Aqui? Contrato largado Amigo dele aí ó É aqui cara, é aqui cara É ali fora ali não Morreu 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 Entendido Ataque de morteiro a caminho Verda Meu Deus Não pegou em ninguém E aí eu tô de boa chefe pra matar velho cai a cara ali ó, você tá irritando os dois, não tem três eu tô doi ali eu tô doi eu tô doi eu tô doi eu tô doi o cara vai ganhar de quem velho eu tô doi eu tô doi ai o nosso lado tá caído o nosso lado tá caído a gente perdeu a janela Eu sou muito duro Eu fui derramar pro caralho aqui Fez mirado, véi É o problema, tem mina aí Troca de arma Tem dois municípios, tem que matei Ah, eu tava escondido atrás da caixa, véi Depois cai botou a placa Os três é horrível, mano Aprolhar a concursão, ô chefe Vai lutar pela chance de remobilização Eu joguei granada e não cheio, eu achei que era dois, tinha três Você viu, eu derrupei um, na hora com o outro deitado, vai dar cara Caralho, daí como que a gente vai perder essa troca? Seu esquadrão, já era Defendido você agora Já era Não voltará mais Caixa de armamento seguindo pra ir Caixa de armamento seguindo pra ir Inimigo descendo na AO Não deu fogo iminente Não deu fogo iminente Acho que não vai dar não, hein Aí, deu Inimigo ativo O cara tá aí, pô Foi que não ia morrer, eu fi Inimente da sua equipe fora da zona segura Tá de boa aí? Deixe, já peguei Tá cover aí Pode ir Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Caralho, a gente até roubei na janela Cara, esses caras é horrível, velho Que isso Mas a gente tem que ter rochado junto pela hora lá Vem Olha lá, com a derruba e morreu, trouxa A vitória depende de você Termine a missão Ah, moleque Agora você brilha Tem loja não Tem loja não É você por você agora Tente pra cá, hein Esse é o momento Antinimigo ativo Aquele momento de ganhar os likes Você viu o cara lá, né Ah Caralho, porra Eles foram Caralho, desconte Matei um aqui Tá, pera, pera Deve ser esse maluco aqui que eu matei Deve ser esse maluco aqui que eu matei Não, porra Não, porra Gastei Tem outro lado Tem outro lado Eu vi Morreu, viado Relaxe É, louco, falei pra você ô chefe É o Mariano, cara Tem um cara aqui dentro, mano Caralho Caralho, esses caras conheciam a bot Mas jogou bem Mas jogou bem Esse moleque faz live e os caralho Acho que esses caras aí que nós tava querendo matar aquela hora Esses caras aí que nós tava querendo matar aquela hora Esses caras aí, spas Morreu Saiu da taca morrendo Ela virica Tá bom O cara aqui também Tô bem mole Tô bem mole Tô bem mole Tô bem mole Tô famoso O que é isso? . . . . . . . . . Vete, vete! Tá cheio de gente ali dentro Alô, alô Alô, alô Aqui embaixo, aqui, ó Beleza Não, só tem um vant aqui Tá por cima Vantir em celular 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 É esse cara, dá-se que me matou seu bolo Ah, fiada puta Vem pra trás Vem pra trás Pra trás aqui, vem pra trás ali Ó, pulo de um gato Eles estão É, não foi o que eu tava querendo Que me acertou Eles estão atrás de uma porta ali, ó Estão lá, ó Só vem deles lá Dá volta, dá nota Pega eles por ali, ó Ali por trás, ó Tem um deutadinho ali, ó Opa, que pariu, hein Tá foda Tem médica nesse jogo, caralho É No morro também tem No morro tem Não tem Olá Batei o do mal, meu parceiro Do inimigo aí Não se preocupa mais com ele É só 10, você tá quase não Opa, 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 opa Eeeeu, ó Os cara vai me zoar, cara Aiiiii Ah, tô marcando você Espera Mano, né Boa Mano, os cara nem que ela tá por trás Deixa eu ver Só vai, só vai Aí, quem me mata é viado, hein Placa Fiii 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 Placa, hermanito Placa, 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 placa Ele não tem Ah, fudeu Fiz um Vai, esquerda, esquerda, esquerda É louco É louco É louco É louco Até gravar, moleque Mandar no grupo Cara, eu vi ele na porra Da beiradinha da duração da tela, aqui na esquerda O cara tá parado down, velho O moleque que eu viro Olha pra você, chefe O moleque é batizado Moleque é bala, pê Moleque é zica, manda dor Trollou Trollou Bateduro, ó Tá ligado, né moleque Vamo ver aí o assassino Matei ninguém Ah, matei no corpo a corpo lá no Gulag Dois Eu hein, falou 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 Lucas, falou Falou, chefe Tô boa noite Tô boa noite